Salve, salve galera! Arcane aqui! E como todos nós sabemos, a XDJ é um equipamento stand-alone, ou seja, você não precisa de um computador para utilizá-la. Porém, utilizando um computador você tem alguns recursos a mais e hoje eu vou explicar esses recursos para vocês. Vem comigo! Bora lá para o vídeo. Uma das funções que a gente consegue fazer utilizando o computador são os recursos para 4 decks na XDJ. São os recursos para 4 decks na XDJ. A gente consegue transformar o primeiro deck no deck 3 e o terceiro deck no deck 4. Então a gente vai liberar aqui 4 decks. E eu consigo jogar uma música para cá e jogar uma música para cá e fazer a transformação. Em vez de eu usar o deck 2 aqui, eu consigo clicar na telinha e já transformar no deck 4. E consigo, inclusive, utilizar todos esses decks ao mesmo tempo. Isso apenas clicando na tela e jogando uma música para o deck 4 no record box. Além disso, a gente tem funções de fazer a remoção do vocal e a remoção do instrumental no record box. Primeiramente, eu preciso ativar essas funções onde preferências, extensões, ativar a função track separation aqui em cima. Elas ativadas eu já consigo fazer, elas já vão aparecer aqui. Mas, Arcanio, eu quero um botão para fazer essas funções. Eu não quero ficar utilizando o mouse. Dá para fazer? Dá para fazer. Como a gente faz, eu vou vir aqui em midi e eu vou programar a remoção de algum dos botões de pad e transformar esses botões de pad em outras funções que eu queira. O que eu posso utilizar, por exemplo? Eu vou utilizar o shift bit jump que eu entro na parte de sampler no record box. Eu não utilizo o sampler. Você pode fazer outros aqui, mas eu particularmente não utilizo o sampler. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, eu escolho um botão. Eu clico em learn, eu falo, meu, eu quero minha remoção de bateria nesse último botão. Vou clicar em learn, eu quero remover esse botão. Ele já vai aparecer aqui na tela. 9677. Esse é o código do botão que eu quero remover. Sampler 8 Play. Maravilha. Como ele é um sampler, eu já vou aqui em cima no sampler e encontro o sampler 8 Play. 9677. Eu vou colocar aqui em ordem para ficar mais fácil de eu encontrar. 9677. Sampler 8 Play. O que eu vou fazer? Eu vou deletar. Só isso, por enquanto. Removi. E se eu quiser fazer para remoção do vocal e do instrumental, eu já posso ver os outros. Aqui, o 7. 9676. Vou remover também. Deletar. E agora, provavelmente, a 9675. Exatamente. 9675. Vou deletar. Então, agora eu tenho três botões que não tem nenhuma função no meu record box. O que eu vou fazer agora? Eu venho em back e eu adiciono essa função de remover vocal. Crack Separation. Remover Instrumental. Remover Vocal. E remover Baterias. Para ele ficar na ordem que aparece aqui na tela, eu vou fazer o primeiro, o de bateria. Eu vou manter o Learner pressionado e simplesmente selecioná-lo e apertar aqui. Agora, ó. 9675 já aparece. O de vocal vai ser o 9676. E o de remover instrumental vai ser o 9677. Fique atento porque ele está aqui, os três programados, para ser do canal 1. Só que esse aqui que eu estou mexendo é o canal 2. O que eu vou fazer? Transformar no 2. Para não ter nenhum erro. Tem que fazer o mesmo processo com o canal 1 também. Não esqueçam. E os códigos são outros. Então, eu tocando aqui, eu consigo simplesmente remover o vocal. Deixar só o vocal também. Eu consigo recursos como esse. Eu posso fazer o mesmo processo do lado esquerdo. Que recursos, além disso, eu consigo fazer? Que eu não tenho na XDJ, mas eu tenho no Record Box. Eu consigo fazer mudança de tom de vocal. Olha que legal. Eu venho aqui no MIDI. Mesmo processo. Agora, vamos ver. O botão que sobrou. Esse aqui. Eu venho no Learn. Encontrei o código. Encontrei o código 9674. Venho para o Center. Porque o pé de original era de Center. 9674. Encontrei. Eu vou deletar. O que eu posso fazer também? Criar uma função para eu subir ou descer o tom. Só que aqui, eu não quero tirar esse 100 plus também. O que eu posso fazer? Segurar o Shift. Encontrar a função. Eu seguro o Shift primeiro. Abro o Learn. Encontro a função de Shift, pé de 8. Que é o 967F. 967F. Eu vou removê-lo. Eu vou aproveitar e remover o do 100 plus 7 também. Então, Shift e isso aqui vai ser uma função. Shift e pé de 7 vai ser outra função. E agora, o que eu posso fazer? Adiciono funções de Key Shift. Eu vou colocar o Key Sync no pé de 5. Simplesmente aqui. Lembrando que eu estou utilizando o canal 2. Então, eu vou modificar aqui. Eu vou utilizar o... Subir um semitom no... Eu vou tirar o Learn. Segurar o Shift. Voltar com o Learn. E esse botão. Ele já tem o de subida de Tom. E mesmo processo. Para descer o Tom. Eu vou tirar o Learn. Segurar o Shift. Ligar o Learn. E descer. Lembrando, novamente, que eu estou utilizando no canal 2. Mesmo processo sempre no canal 1. Não se esqueçam. E o que mais? Eu posso fazer um tempo reset. Para ele voltar para o BPM original. Para o Tom original. Então, eu vou precisar tirar mais um botão. Que botão eu posso tirar? Shift e pé de 5, por exemplo. Venho aqui. Encontro. Shift. Ele já vai entrar em outro. Mas eu mantenho. Pé de 5. 9,67 C. 9,67 C. Remover. Volto para o Deck. Key Shift. Key Reset. Tiro o Learn. Volto com o Learn. E Key Reset. No canal 2. Então, agora, olha a quantidade de funções que eu liberei. Eu posso estar tocando um som aqui no meu canal da esquerda. No meu canal 1. Eu consigo ligar uma música no canal da esquerda. No meu Deck 1. E simplesmente, quando eu utilizar a outra música. Eu consigo sincronizar a tonalidade. Ou eu consigo segurar o Shift. E subir o Tom. Ou descer o Tom. Ou simplesmente. Resetar a tonalidade. Segurando o Shift. E apertando o Tom. E o Tom de 5. Gostaram? Com isso, eu consigo configurar qualquer um dos botões. Eu não preciso usar necessariamente o Sampler. Ou o Beat Jump. Eu posso utilizar alguma função que eu não uso. Vai, por exemplo. De repente, eu não sou de usar o Hot Kill. Não sou de usar o Beat Loop. Eu consigo fazer todas essas funções. Substituírem as funções que eu já tenho no meu equipamento. Isso é bem legal. Lembrando mais uma vez que vocês têm que fazer sempre nos dois canais. Não apenas no canal 2. E sempre escolher para onde vai cada direcionamento de função. São diferentes os botões daqui e os botões daqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se curtiram, comentem aqui embaixo. E dizem uma dica para o próximo vídeo que a gente vai fazer. Valeu galera!